Amigo do Espanhol Fácil, estamos na aula número 50 e nela você aprenderá detalhes de como acertar um encontro, os detalhes de um encontro, horário, lugar, essas coisas típicas de como vamos acertar um encontro. Em espanhol chama-se consertar uma cita. Consertar uma cita é o tema principal da nossa videoaula número 50. Ok? Vamos ver então. Consertar Uma cita. Cita. Uma palavra muito importante que em espanhol significa o que em português seria encontro. Por exemplo, cita com o médico. Cita com o médico. Em português seria uma consulta com o médico. Dar uma cita. Marcar uma hora, por exemplo. Dar-se cita. Dar-se cita em um lugar e comparecer em algum lugar. Tener uma cita. Tener uma cita é ter um encontro. Então, consertar uma cita é acordar, pactar um encontro. Também podemos dizer que podemos concretar. Hacer concreta ou precisa uma coisa. Tornar evidente e exata uma coisa. O que também pode ser uma cita. Para consertar uma cita ou concretar uma cita. Vejamos que concretar em espanhol não é o mesmo que concretar em português. Não estamos falando aqui de colocar concreto. Não. Nada disso. Então, seria uma palavra heterossemântico. Então, esses são elementos que nós vamos utilizar na aula de hoje. Consertar uma cita. Concretar uma cita. Tendo esses significados no espanhol. Para essa estrutura, nós podemos usar o verbo quedar. Então, vamos ver. Quando quedamos? Donde quedamos? A que hora quedamos? Como quedamos? Aí, para isso usamos o verbo quedar. Quando quedamos? Donde quedamos? A que hora quedamos? Como quedamos? Uma forma que pode ser utilizada em espanhol. Também podemos utilizar O verbo quedar. O verbo, quando nos vemos. O verbo, a que hora nos vemos. Ou seja, podemos utilizar o verbo quedar. Quando quedamos? Donde quedamos? A que hora quedamos? E como quedamos? Ou, Verse. Quando nos vemos? Donde nos vemos? A que hora nos vemos? Tudo isso para consertar uma cita. Para pactar um encontro. Entre uma pessoa, duas pessoas. Ou entre várias pessoas. Vejamos como isso pode ser estruturado. Podemos convidar alguém e dizer Que tal se vamos ao cinema? Ou, Vienes comigo ao cinema? Isso seria uma forma De convidar alguém para uma atividade. No caso aqui, o cinema. Pode ser restaurante. Pode ser qualquer atividade. E o outro responde Sim, vale. Bueníssimo. Sim, me vai bem. Fantástico. Ou seja, sim, claro. Muito bom. Ok, perfeito. Então, aí podemos usar. Convidar e responder. Ok? Então, vejamos. Quando quedamos? Pergunta. Ou, Quando nos vemos? A pessoa pode responder. Que tal é o viernes? Te vai bem? O viernes? Te parece bem? O viernes? Então, quando se refere ao dia? A época da semana? Do mês? Etc. A que hora quedamos? Ou, A que hora nos vemos? Que tal é o dia? Te vai bem? A sete? Que te parece? A sete? Que te parece? A sete? Então, Seria outra forma De que nós podemos Concertar Uma cita. Que te parece? A sete? Te vai bem? A sete? Que tal? A sete? Ok? Donde quedamos? Ou, Donde nos vemos? Pode ser em minha casa? Te vai bem Em a entrada? Que te parece? Em o café? Lito? Puedo passar a recogerte? Puedo passar a recogerte? Me recoges em casa? Como formas De colocar A resposta Da pergunta Onde a gente vai se encontrar? Onde vai se encontrar? Então, Vamos Recapitulando Ok? Vamos ver Nós vimos Que eu posso usar o verbo Quedar Quando quedamos? Donde quedamos? A que hora quedamos? Ou como quedamos? Posso usar também O verbo Verse Quando nos vemos? Donde nos vemos? A que hora nos vemos? E então aí As perguntas Quando quedamos? Eu posso responder Que tal o viernes? Te vai bem o viernes? Te parece bem o viernes? Ou Marcar O dia da semana? Que tal o sábado? Que te vai bem o domingo? Te parece bem o miércoles? A que hora quedamos? Ou A que hora nos vemos? E aí falamos do horário Que tal as sete? Te vai bem as sete? Que te parece As sete? Ou falando do lugar Onde a gente vai se encontrar? Donde quedamos? Ou Donde nos vemos? Pode ser em minha casa? Te vai bem a entrada? Que te parece O café? Pelo passar a recorrência? Me recoges em casa? Então Esses são Os elementos De como perguntar De como convidar E de como propor O lugar A hora Ou A época Em que esse encontro Vai acontecer Então Coisas importantes O que significa Cita O que significa Consertar uma cita Ou Concretar Uma cita São elementos Muito importantes Que devemos considerar Nesse tema De hoje Principal Ok? Agora tu Agora tu Agora você Você vai praticar Esses elementos Que aprendeu Hoje Da seguinte forma Escreve Boa ideia Boa ideia Então Aí pode haver As diversas possibilidades De pergunta Dependendo Da resposta Que aqui está Aparecendo Você vai fazer Uma pergunta Correspondente Na próxima aula Nós daremos Nós daremos As possíveis Perguntas Que poderiam Encaixar Bem Nesses Quatro Mini Diálogos Que aparecem Aqui Na aula De hoje Ok? Tudo bem Prática De pronunciação Muito bem Para praticar La pronunciação Hoje Nessa aula Praticar A pronúncia Na aula De hoje Nós vamos Pronunciar Um texto Que fala Exatamente Dessa questão De encontrar-se Com as pessoas De marcar Um encontro Com as pessoas E então Aí o aluno Nosso Vai ter a oportunidade De utilizar Essa pronúncia Para fazer A sua prática Na sua aula Da sua aula De hoje Em casa Ouvindo Repetindo Ouvindo E repetindo O texto De hoje É o seguinte Antes De la existência De los teléfonos Móviles Me citava A menudo Em determinado Lugar E em determinada Hora Com um amigo Para ir Ao cine Sem embargo Este amigo Llegava Sempre tarde A sus citas Não estou Hablando De que Llegava Cinco minutos Tarde Ni siquera Diez Sus retrasos Tenían Algo Patológico Porque era capaz De retrasarse Una Dos O cuatro Horas Siempre Acababa Llegando Eso Si Lo cual Es meritorio Es meritorio Pues Hace falta Valor Para presentarse Cuatro Horas Tarde Aún Arriesgando Que te partan La cara Como ya sabía Que llegaba tarde Me exasperaba Pataleaba Me encomendaba A todos los santos Del almanaque Zaragozano Pero permanecía Allí Esperándole Paciente A veces Sin embargo Me daban ganas De acercarme A una cabina Telefónica O de regresar A casa A llamar por teléfono A su casa Muchas veces A una estaba Allí Tão Tranquilo Este es el texto De hoy Para que Você pueda Praticar A pronuncia Ouviendo E repetiendo Esta es la idea Siempre De la lectura Final De cada aula De cada videoaula Para que El alumno Pasa Praticar Mas antes De terminar Lembrando que Dentro de Algumas semanas Todos los que Acompanham Nosso curso Poderá Também Praticar Escrevendo Através De um Ebook De exercícios De 151 exercícios Que terá Disposição No nosso Blog Cursos Espanhol Fácil Para poder Praticar Escrevendo Mais detalhes Nas próximas Semanas Sobre isto Ok Então Até a próxima Semana E um Fuerte Abrazo Nosso próximo Encontro E na semana Que vem Enquanto isso Clique dizendo Que você gostou Da videoaula Compartilhe Com seus Colegas Amigos Colegas Espanhol Parentes Vizinhos Etc Etc E deixe Seu comentário Tudo isso Ajuda A incentivar A atividade Do canal Você pode Comentar Propor Um tema Discordar Ou simplesmente Mandar um Oi Um Forte Abrazo Tchau 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 Tchau